Oi, eu sou Paula das Irmães Paisagistas e hoje eu vou iniciar com vocês uma série do Dia de Plantar. É uma série de vídeos que a gente vai trazer aqui para vocês, ensinando a plantar, seja diretamente no solo, na terra, ou em vaso para aquelas pessoas que não têm espaço, que moram em apartamento, que só têm uma varanda. Tá bom? A gente vai dividir esses vídeos em duas partes. Na primeira eu falo sobre a espécie que a gente escolheu no dia e na outra a gente faz um passo a passo. A gente faz junto, ensino vocês a plantar e a gente vai acompanhar o desenvolvimento da planta, tá bom? Hoje a gente vai começar com a cenoura. Nome científico é Daucus carota. Ela é de origem asiática e europeia. A gente aqui no Brasil, a gente está acostumado a essa laranja, né? Mas a cenoura ela tem a laranja amarela, branca, vermelho, violeta. Mas a gente costuma só encontrar em feiras livres e supermercados desse tipo. E são três tamanhos. A curta, a menos comprida e a comprida. Sendo que a mais comercializada é a menos comprida. Tá bom? Bom, o que é que eu posso falar mais? Tem alguns vídeos na internet ensinando a plantar cenoura através dessa partezinha aqui, ó, do colo. Só que não dá certo. A cenoura, ela é semeada. Ela só é cultivada, semeada e cultivada através de sementes. Não é que não dê certo. Não dá certo pra você colher a cenoura. Mas dá certo pra você ter a folhagem. Porque as folhas são tão gostosas e tão nutritivas quanto a cenoura. Mas se você fizer esse procedimento que a gente encontra em vários locais na internet, vários vídeos, você vai ter as folhas, tá bom? Cenoura mesmo, só por sementes. E o passo a passo que eu vou fazer com vocês é pelas sementes. Inclusive, vai ser a primeira vez que eu vou plantar aquele tipo de cenoura. E a gente vai tentar junto. A gente vai ver se vai dar certo juntos. Tá bom? Bom, como saber que a cenoura está no ponto de colheita? É simples. Depois de 80 a 100 dias, ela já está pronta pra ser colhida. E você pode ver, através dessas folhas que estão aqui mais próximas ao colo, desculpe, ao colo, ao início da folhagem, elas ficam amareladas. E as folhas maiores começam a encurvar pra tocar a terra. Então, pronto. Esse é o ponto de colheita da cenoura. Tá bom? Mas no próximo vídeo que a gente vai fazer o passo a passo, eu também vou fazer filmagens pra que vocês acompanhem durante esses 100 dias. A gente vai fazer vários videozinhos mostrando todo o processo. E isso em relação a todas as outras plantas também. Não vai ser só com a cenoura, não. Tá bom? Se vocês tiverem algum interesse de alguma planta específica, manda pra gente. Porque aí, quanto mais vocês interagirem com a gente, a gente sabe o que é que vocês querem assistir. Tá bom? E o que querem aprender. Certo? Não esqueçam de curtirem, de se inscreverem no canal, de botarem lá, ativar as notificações com o sininho lá do YouTube. Tá bom? Que é pra gente poder estar sempre enviando pra vocês coisas novas e vocês terem acesso. Tá bom? Beijo!